Eu acho que já tinha muita gente acompanhando, né, o que a professora anteriormente estava falando aí, eu acho que já deu para começar a ter acesso, muita gente me procurou, muita gente do Rio de Janeiro me procurou. Eu quero agradecer pelo convite, ela não sabe como nós aqui da Movimento, a F1+, estamos felizes com essa iniciativa dela. Ela é uma guerreira daqui, todo o nosso país mesmo, ela que botou os pés e foi para frente mesmo, atrás dessa causa aí que é altamente privilegiada, costumo dizer isso, e pessoas que têm uma criança com pés, elas é privilegiada, tem que saber aproveitar o que ele tem em casa, tá? Vamos lá. Galera, é um segundo, sejam todos bem-vindos, eu vou ficar nessa incumbência de iniciar essa rotina de palestras aí para vocês. Eu sou profissional de educação física, sou formado pela IPB aqui em Campilha Grande, tenho uma empresa chamada Movimento. Eu falo antigamente nas residências, acho que tem pessoas aí que me acompanham, que estão acompanhando a live, que viram toda essa minha trajetória desde o Rio de Janeiro, que viram toda essa minha trajetória desde o Rio de Janeiro. Eu comecei a ir aqui em Campilha Grande, quero até agradecer o incentivo de Luciana Pinheiro, que é a presidenta do Instituto do Rio de Janeiro, que me ajuda muito. E a gente me encosta, aí o João Luiz do Banco, também me ajudou bastante. E a Tati, que eu estava em uma live, eu estava olhando ela e eu olhando ela e eu olhando lá na frente, ela falando também, ela me ajudou muito. Em 2013, quando a gente começou a fazer, bem, bem, eu acho que isso que vocês saem, me ajudaram bastante. Enfim, galera, eu vou dar um pouco de eu conseguir fazer e o que eu vou seguir errando aprender hoje, tá aqui onde eu estou. Sendo muita dificuldade em conhecer, até hoje, não é fácil. Pouca gente com a qualidade física, pouca gente de profissional menina da classe física. Não quero essa área, não sei, não sei dizer porque, muito bem. Eu sei que está crescendo e a gente precisa de pessoas para nos ajudar. Eu vou nas universidades, me chamo a saber como é que eu faço, e busco pessoas, é tanto que eu dou aula a curso, eu dou aula em pessoa, preciso de pessoas, preciso de estagiário, preciso de pessoas para me ajudar. tem um palco que ele tem aí, é um top, eu me espelho muito naquele desse cara, que ele é um analista do comportamento, mesmo sendo profissional da educação física, que não deixa a desejar a ninguém que ele é um analista do comportamento, mas que ele é na frente de muitas pessoas que são psicólogos e tudo que eu conheço, gosto muito dele do trabalho dele. Vou trazer o curso dele, tá, galera? Depois a gente vai deixar aí, vocês seguem aí a nossa página, lá no Instagram, movimento.f, a gente está divulgando sempre esse curso dele, com aquele livro. Ele é um cara que consegue colocar a análise do comportamento em si, dentro da atividade física, com o que aprender, como aprender, se o aprendendo está realmente aprendendo, se ele consegue consolidar a aprendizagem. É muito diferente o trabalho que ele faz. Tudo que eu sempre quis fazer, o cara conseguiu colocar, e nós vamos só pegar o quadro dele e continuar o nosso trabalho. A minha prática, vocês estão me ouvindo direito, abaixo do áudio, como é que está? Dá para me ouvir aí? Deixa eu dar uma olhada aqui, para ver se vocês estão respondendo bem. Como é que está aí? Melhorou agora? Melhorou? Vê aí. Ainda está baixo? Ainda está baixo? Melhorou? Responda aí para mim. Está tudo me ouvindo direito? Vê aqui para ver se estão respondendo. Fala aí, galera. Por favor, para ver se está melhor o áudio. Eu me aproximo mais da câmera para ver se melhora o áudio, o microfone. Estão falando mesmo. E, bicho, está baixo ainda. Eu vou começar a aumentar a voz. Eu acho que dá para terminar aí. São só 60 minutos. Acho que dá para melhorar. Para segurar o áudio. Enfim, eu vou me apresentar de novo, que eu acho que a gente está no momento dele. Quem sou eu? Eu sou um profissional da educação física formado aqui na UFM, em Campo Inagrana. Tenho especialização nas psicomotricidades relacional, psicomotricidade clínica. Tenho, acho que... Está dando para ver assim, tá? Tá. Tenho especialização aí no áudio, ainda estou terminando, né? Falta pegar esse diploma aí pela Unicópio. Tenho essa formação já. Já tenho essa carreira de oito anos. Desde o finalzinho de 2002. Desde o finalzinho de 2002, até os sete anos aí. Comecei na AMA e atendi as crianças em casa, em domicílio, e tive a necessidade de formar essa empresa. A Movimento. Aluguei um espaço aqui em Campo Inagrana, na NACA. Tenho uma piscina e tenho um espaço de atividade doutora que a gente faz a piscina em outra cidade. Vou explicar cada coisa para vocês. De um por um. Tá bom? Eu estou aqui com uma pessoa que me ajuda bastante e me ajuda muito com as palestras, com focar mais na parte da atividade física em si. Isso é por causa da minha união. Ele me expõe também, fala para eu entrar muito no ABA e tal, porque eu sou apaixonado por isso, pelo ABA. não é o seu comportamento, mas se pegam muito que eu fale muito sobre a atividade física em si. Diego vai falar aqui um pouco para vocês, se apresentar. Ele é estagiário nosso, já falou, está terminando o curso de educação física e é mais um profissional. Graças a Deus, aí para conseguir informar, a gente já tem Vitor aqui, tem Glaucio, que trabalha com o Inglaterra, tem a Ivina, tem a Joana também, a tarde aqui, e Diego é o estagiário agora que vai sair como profissional e está se especializando aí, está procurando se especializar em ABA. Começou agora a psicomotricidade, o Tione, que é uma referência aqui na Paraíba, ela levanta a bandeira mesmo. Tem que parabenizar ela, Tione, o Cheiro, tu é 10, na psicomotricidade aqui. Então, vou deixar para vocês, vou vender um pouco aqui, vou falar um pouquinho do autismo, vou falar dos sintomas que, eu estou falando muito assim, dedicada a profissionais, né? Eu sei que tem muita mãe, muita gente aí também, muita gente que não tem diagnóstico dos seus filhos, a gente já vem fazendo essas palestras aí já há algum tempo, chamando sempre com vida nesse multilhão. Como você está em casa, é de vida, esse coronavírus, a gente sempre fazia lá na Unipê, é muito legal o multilhão, tem muita gente, duas mil pessoas, não sei quantas mil pessoas, era muito legal, chamando sempre com a frente, sei lá. Eu vou falar do autismo, um pouco dos sintomas, um pouco do ABA, eu não vou adentrar muito no ABA, eu vou falar um pouco do ABA, porque vai ter muita gente aí, que tem muito mais cacete para falar do que eu, sobre o que é o ABA mesmo. Vou falar dos benefícios da atividade física para crianças com TEC, crianças, jovens, adolescentes e adultos com TEC, a gente está tendo aqui também, tanto em João Pessoa, como aqui em João Pessoa, na Fono Mais, como aqui na Bovimento, aqui na Fila Grande. A gente está tendo também adultos, muita gente aí adulto também, que a gente está tendo. vou falar um pouco sobre algumas comorbidades do autismo, como o caso da hipotonia e hipertonia. Vou adentrar mesmo na educação física para mostrar um pouco a vocês. Vou fazer alguns exercícios para ser feitos em casa. A gente selecionou aí oito, muito fáceis de fazer. Eu sei que tem muita gente guardada em casa, está todo mundo querendo fazer alguma coisa com esse tempo ao senhor especializado aí com a molecada, que está ligada com as de 60. Eu e eu, providenciamos oito exercícios muito eficazes, muito fáceis de fazer, tá? Para vocês, material simples e fácil acesso em casa, fácil de pegar em casa, de ter em casa, camisa, cabo de vassoura, bala, bola, se não tiver bola, bola de papel, vocês vão ver. Vai ser bem legal, vai ser esses 60 minutos, uma hora aí de atividade. Eu vou falar só um pouco, acho que eu vou me adentrar 25 minutos, no máximo, e o resto é só atividade física para vocês aderir. E a palestra realmente é sobre isso. Vou deixar vocês agora para o Diego. O Diego vai se apresentar, vai falar do que a gente vai fazer o grupo das atividades, as outras atividades que a gente vai fazer. Ele vai ser o exemplo da gente. O grupo dele como exemplo é um currinho aí que vai ajudar a gente, tá bom? só um minuto de dia que vai vir para cá. A Rocha, se apresenta. Oi, beleza. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Diego, quando o Arthur bem apresentou aí, estou terminando agora o meu curso de Educação Física e estou dentro dessa área, onde eu creio que todo mundo que entra, entra com amor, entra com paixão nessa área, do autismo, né? E hoje, como esse dia especial, né? Da consciência, onde estamos com essas palestras. E hoje, como o Arthur mesmo falou, estamos falando sobre as atividades físicas que podem ser feitas em casa. Selecionamos algumas atividades para... Está demonstrando para vocês que querem um fácil acesso em casa, todos os materiais que vocês já têm em casa, e vai ser bastante legal, aproveite, tire dúvidas, o que vocês precisarem, estamos aqui. O nosso Instagram, como a maioria do pessoal perguntou, é movmenterf, movm-o-v-e-f, menterf. Vocês podem seguir lá, temos algumas dicas, colocamos os vídeos direto também das nossas atividades e pode estar ajudando todos vocês aí em suas casas, beleza? Valeu! Bora, galera! Vamos embora! Agora a gente vai começar propriamente de remarcar aí porque eu falo demais, tá, galera? Falo muito aí dele já ficando ó, agora! Não sei o que! Mais uma semana! Eu separei, ficou bem bonitinho, quem me conhece aí sabe que eu faço assim bem espontâneas minhas palestras é espontânea, eu falo o que eu sei, o que eu aprendi, o pouco que eu sei, sempre tem que ser estudado, sempre, todo dia é um aprendizado. Antes de eu vir pra cá eu tava olhando o Instagram, aí eu vi até uma menina lá na AMA, Clarinha, ela é uma profissional de educação física que a gente colocou lá na AMA, aqui porque é muito grande, e ela com um balãozinho falando o autismo é o espécie, se eu me referi, não existem dois autistas iguais, eu achei perfeita essa frase que ela colocou, muito legal, muito bonita mesmo, tá? Gente, já tá mostrando aqui os papéis que eu tenho que falar, ela tá brava, vamos simular. Galera, como eu sei que foram mais dois mil inscritos, tem pai, tem mãe, que, como eu já falei, não foram diagnosticados, crianças que suspeitam ter o Té, não, eu acho que é, eu acho que não é, ó galera, isso aí vai ter as perguntas, e com certeza vai ver essas perguntas, o que é que eu sei, como é que eu sei que meu filho é autista, o que é que eu faço, isso é o que, galera, o indicado, o indicado, é um neuropediatra, tá? Ele que vai dizer, o médico neuropediatra, essa lista, vai dizer, ó, ele vai ter as partes dele, ele sabe como fazer, ele sabe como diagnosticar, sabe a hora certa de diagnosticar, tá? A gente tem muitos aqui no Campeonha Grande, não é com ele, vou até fazer uma live com ele, é, doutor Ednaldo, um cara muito gente muito, faz uma live mais de segunda-feira, em oito horas, gosto muito do cara, um abraço, doutor Ednaldo, é, tem doutora Larissa também, que eu tô muito bem com ela, aqui no Campeonha Grande, apesar de eu conhecê-la, mas ela sempre manda aqui pra mim, ela gosta muito do nosso trabalho, gosta muito dessa pata psicotricidade, que a gente faz, é, trazendo pra vida real, como a professora falou, antes de mim agora, de oito e meia até nove, se eu não me engano a falar, a fala dela, é, falando o que é que a gente, que ela é mãe também, né, eu tava ouvindo ela falar, é, o que é a, é, o que é que a gente vai fazer, quando eles crescem, que ficam, é a parte que a gente mais gosta, pelo menos eu, e minha equipe, é a parte que a gente mais gosta, de trabalhar com essa galerinha, quando começar a crescer, esse papel, né, que, o São Pentequan, não fica, não fica ninguém pra vida real, é, é o que a gente mais pensa, em fazer atividades, funcionais, pra vida diária, dessa galera, como é que um cara, eu me lembro muito, da Fala de Lourdes, a menina aí, da aula de João Pessoa, ela, como é que um cara, com quinze anos, sabe ler, escrever, e não sabe, se limpar, quando vai no banheiro, não tem muita função, a realidade é outra, quando eles vão começando a ficar mais velho, é, assim, você tem que colocar pra vida real, o que é que vai utilizar, realmente, na vida desse cara, é, tem umas coisas muito futuras aí, que a gente pensa muito aqui na Normé, a gente sempre, é, pensou nisso, nessa parte da, como é que eu posso dizer, num curso técnico, pra essa galera, que eu tenho certeza, que eles podem tudo, é, quem falava muito bem, essa, 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 essa colocação aqui, eminente, ele é que eu acho, da pessoa, de ciclo da água, muito boa, e o céu é o limite, pra essa galera, e eu uso muito isso, e eu acredito muito nisso, é, que eles têm condição, e eles podem fazer sim, o curso técnico, e a gente tem o direito, e tem o dever de incluí-los, dentro, de um trabalho, digno, tá, um trabalho digno, e outra coisa, falando nessa parte da inclusão, tem que ter, os pré-requisitos, necessários, pra haver essa inclusão, tá, não é, ah, ele faz, e eu vou ter que lutar ele, com ele, tudo, sem ter os pré-requisitos, necessários, que é o que nós fazemos aqui, na movimenta, foram mais, com o ar, a gente utiliza, todos os pré-requisitos, necessários, pra fazer, qualquer atividade, forno, TO, psicopedagoga, fisioterapia, os analistas do comportamento, até todo mundo usa, tá, nós não somos diferentes de ninguém, com o palmo, muito bem, beleza isso, é uma equipe, muito interdisciplinar, que todo mundo tem que ter uma junção, e isso tem que ser utilizado, tá, esse pré-requisito de espera, rastreio, segmento de instrução, limitação, tudo isso, é trabalhado aqui também, e isso, tem que servir, pra todo mundo, e não é só, vamos fazer a ramião, ah, não precisa chamar o fulano não, ou na lixa do comportamento, não, não necessito dele não, todo mundo tem que estar unido, porque se ele errar aqui, comigo, na minha sala, na atividade física, ele vai errar lá também, na fono, na TO, ah, ele tá fazendo aqui, mas lá, na atividade física não faz, por quê? Vamos fazer lá, como o professor faz, vamos fazer lá, como o professor, faz, pra ver se dá certo aqui na fono, a gente tem muita união, aqui também, sabe, tinha colocado, como dizia, nossa aqui de sala, muito jeito do homem, tem dia Tato também, uma TO daqui também, que é muito jeito do homem, que a gente segue muito, a gente tem uns clientes, empurrados, que a gente utiliza, tá, eu vou parar, pra falar um novo, que a gente já tá bravo aqui, pode pegar o meu sintoma, deixa eu só entrar no sintoma, então, eu vou dizer a vocês que eu falo, é, a gente sabe, já que o Autismo, tem essa parte da, da ausência, né, completa, é, dificuldade de manter o contato visual, como todos já sabem, quem já tem a questão, quem tá vivendo, vivenciando isso agora, como eu falei, tem pessoas que não tem o diagnóstico, mas vocês podem olhar esses sintomas, que já sabem, o contato visual é bem prejudicado, dificuldade de empreender a fala, os que falam, não falam funcionais, que isso aí é um dever da gente também, colocar como profissionais, estimular, essa galerinha, ela fala funcionalmente, que às vezes fala, mas não tem função na fala, a função não é direcionada, tá, na fala, eu quero beber água, e água, isso aí já é, outras coisas que a gente tem que, aplicar do água, em si, movimentos esterotipados, e repetitivos, isso aí é um ritualismo, que são características muito flores, que é o padrão restrito, essa galerinha, que eu tava olhando ontem, outra live, do Nick, que chegou a gente, já falou muito bem do Nick, e comportamento, sabe, ele tá brincando com carinho, o que é que eu faço, se quando eu vou pegar, ele entra numa bia, como eu falei, do lado eu não vou entrar, do lado, mas aí a gente tem que, conhecer um pouco, pra poder praticar também, e os pais tem que se treinar também, tá, não adianta só nós, três do pai, que a gente 30 minutos de atividade, que o nosso, vai curar seu filho, tá, vocês tem que se empenhar também, começar a entender, e tem que participar, dessas terapias também, que a terapia não é só aqui, é em casa também, tá, falando com atividade física, 70% da galerinha, que é diagnosticada com o teto, tem dificuldades motoras, tá, pra vocês verem como, a educação física é extremamente necessária, nessa área, tá, com uma, não com a principal, mas ela tem que estar dentro, dessa equipe, e ela precisa, estar dentro dessa equipe, é, galera, vamos falar agora, sobre a psicomotricidade, eu já, mandei um cheiro aí, um salvo, a Tione, Tione é a defensora pública dela, da psicomotricidade aqui, ela, busca mesmo, é guerreira, adoro ela demais, eu conheci ela numa palestra, que eu já não tenho aprendizado, de Isabela Virgine, cheiro, Isabela, ela defende muito bem, essa psicomotricidade, e quando eu comecei a dar essas aulas, aqui na Unida, eu senti essa extrema dificuldade, que a atividade física em si, direta, incisiva, não tinha muita função, pra eles, eles caíam muito na, na mesmice, e ficava muito repetitivo, porque, creio eu que vocês sabem, que tem que ter uma rotina, pra atividade física, né, se vocês vão pra academia, vocês têm um horário, eu vou todo dia de manhã, eu vou todo dia, eu vou todo dia de noite, ah, eu vou de oito horas da noite, eu vou de sete da manhã, eu vou antes do trabalho, eu vou depois do trabalho, eu vou do meio dia, né, é, muito é se falar, muito é se falar, dessas, dessas práticas de atividade física, sempre pra essa galera, eu particularmente, utilizo muito, a psicomotricidade, falar pra vocês, que é a integração das funções motoras e psíquicas, em consequência da maturidade do sistema nervoso, quer dizer, é o movimento do corpo e da mente, é uma junção, disso tudo, a gente estimula, a agonizada, no corpo e na mente, muito é utilizado no planejamento motor, tá, o planejamento motor, eu acho que é uma das, é uma chave de olho, que a gente tinha, a gente conseguiu utilizar, junto com essa metodologia do ABBA, e que está funcionando, e está dando certo, e, a gente começou, acho que um ano, por acaso, essa parte das anotações dos registros, mesmo em si, para provar que dá certo, e, essa parte do planejamento motor, é muito incisivo dentro da psicomotricidade, porque ele tem que pensar, para poder fazer a atividade física, tá, para poder fazer, um movimento, corporal, que é de simples, formato grande, para vocês, assim, como se fosse, subir no sofá, ah, é muito simples, subir no sofá, beleza, agora, ele tem que se planejar, tem tanto pré-requisito envolvido, isso aí, a gente tem que, que está aqui, tá, que está aqui, que eu falei, acabei de falar dela, vejo que está aqui, é, como, retornando o que está falando, como sempre subir no sofá, para que ele sobe no sofá, como é que ele sobe no sofá, ele tem que pensar, o que ele vai fazer, se planejar, totalmente, ah, eu vou colocar a perna primeiro, eu vou colocar o pé, agora eu vou levantar o tronco, eu vou usar o braço, e agora eu vou pegar essa bola, como é que eu faço, eu vou pegar a bola, de preferência, lateralidade, que a gente treina também, essa lateralidade, eu vou colocar a bola na mão direita, eu vou colocar, não, tem uma sensibilidade na mão esquerda, tudo isso é um planejamento, porque o ser humano, em si, é preguiçoso, tá, ele se planeja, para ficar mais fácil, a atividade para ele, e que requeira, menos gasto de energia, tanto é que, se vocês forem pensar, se você estiver correndo, você quer andar, o pé quer andar, se você está andando, ele pede para parar, se você está parado em pé, ele pede para você sentado, se você está sentado, ele pede para você deitar, se você deitar, ele pede para você dormir, só para ir para a energia, tudo isso é energia, vou continuar, e ele já está bravo aqui, dizendo que, dá quanto tempo é a energia? 30 minutos já, eu só disse que ia falar, vamos embora, você não vai lá demonstrar as atividades, e vocês fazendo as perguntas, só noção um pouco, os hormônios que são liberados, os benefícios, que a atividade física, traz, para crianças com o pé, para todo mundo, os hormônios que são liberados, para todo mundo, quando tem a praia, a atividade física, sem que, como eu puxo essa atividade, o meu ar, eu vejo, para o tempo, e, cara, eu sou apaixonado, pela educação, sou apaixonado, pelo ar, e, vamos, Paulo Quereguinho, meu Lorde, você tem que me ajudar, e eu vou mostrar, um artigo científico, que, que esses hormônios, são liberados, e diminuem, eu tenho certeza, do que eu estou dizendo, só não tem que comprovar, mas vai sair a atividade, que diminuem, com certeza, esterotipia, de algumas formas, tá, hormônio liberado, também, dessa forma, podem diminuir, eu tenho um cliente aqui, eu não vou falar o nome dele, mas é, Ivane, Ivane sabe do que eu estou falando, que eu já vi, eu já conversei com, um dia, Bruna, que é a TV, conversei com Ivana também, que ele diminui, diminui, quando está fazendo, a própria atividade física, e até 20, 30 minutos, ele consegue, depois acelera de novo, para assistir a atividade, tá, a gente, tem que, ver qual o melhor horário, para colocar essa atividade física, a criar a rotina, e se estudar isso, ah, ele faz mais terapia de manhã, isso é a natureza do comportamento aplicado, ele faz mais de manhã, ele faz mais na hora do almoço, ele faz mais quando está cansado, de terapia, ele faz, de que horas, ele faz, vamos ver, vamos aplicar a atividade física, uma hora antes, para ver se ele consegue diminuir, esses níveis de estradura, e aí, ele vai dar coisas horríveis, daqui, como eu vou falar para vocês, que, quando tem essa prática de atividade, de 30, a 40 minutos diários, o ideal, é que seja, a OMS, que ele, fala muito de, duas horas e meia, uma hora e meia, três vezes por semana, uma hora, quatro vezes, quando está todo mundo em casa, no quarentena, o ideal é que seja, cinco vezes, de que uma rotina, vai colocando, e, vai fazendo isso aí de água, com essas atividades, que eu vou te mostrar para vocês, a ligação dos hormônios, são imensas, tem o hormônio, o hormônio do crescimento, que é o GH, tem as, as, catecolaminas, eu vou falar, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, adrenalina, adora adrenalina, muitas faladas, adora adrenalina, tá, que a, que esse hormônio aí é o que, motiva a galera a fazer, essa atividade física, adrenalina, tá, esse, o hormônio do crescimento, que é o GH, é muito essencial, para, a galera que é hipotônica, que chega muita gente, muita gente, falando sobre isso, tá, assim, ah, meu filho, ele tem uma moleza, ele é, ele é fácil, realmente, tem algumas coisas que são, e outras não, tá, é, outro hormônio, também, que eu acho que é um dos principais, que é o que mais vai diminuir esse nível de geratia, eu vou provar, vocês vão ver que eu vou provar, que é a endofina, que é uma onda que acho que todo mundo conhece, eu vou falar, que é o bem-estar, o do prazer, e o de sensação de recompensa, que após ter terminado essa atividade física, aeróbica, vamos começar a trabalhar com essa coisa lá, aeróbica, porque tem uma aeróbica sem a presença, e com aeróbica, com a presença do oxigênio, o mais legal é que seja aeróbica, todas as atividades aeróbicas, tá, é, vou falar um pouco também agora, da diminuição do cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o que mais a galera fica, é, falando que, ah, ele tá estressado, ele tá, é, muito ansioso, muito isso, muito aquilo, porque tá nessa quarentena, não sei o que, o que é que eu faço, muita gente lida pra mim, quando eu aguento mais, eu tô no meio de direto, eu vou aguentar, e tem uma gente lida aqui na aula, que eu aguento a minha água pra gente, quando eu vai sair, e eu vou ter que até ir lá, eu vou levar essa visita lá, é, muito preocupado, porque, tá no nível de ansiedade, muito grande, com a cabeça, tá, vou mostrar a vocês, é, as atividades que tem que ser aplicadas, as atividades essenciais, pra diminuir isso aí, e, com certeza, com essas atividades feitas em casa, vocês vão ter um, pelo menos uma melhora, de toda essa ansiedade, que essa galera tá aí, beleza, vamos lá, vamos mostrar essa, essas atividades, ó galera, eu vou pegar aqui, que a gente colocou um papelzinho, quais são as atividades que a gente vai falar, tá, é, corrida, e suas variações, tem diversas, diversas variações, a gente vai gostar, e quais são as matérias que você pode utilizar, vamos falar sobre escada, essa escada aí, quem tiver apartamento, perfeito, vai no apartamento, várias escadas, subir e descendo, melhor na marcha, em cima, é, aumento do quadril, é mais de cigarro, perfeito, vamos falar de, subir e descer um banco, tá, pode ser um banquinho, por causa da cadeira, a gente faz muito isso, lá na forma mais, a gente faz aqui também, na clínica, na movimenta, utiliza muito, que já é um pré-requise, então, faz, pra fazer essas atividades, de, de, subir escada, melhorar o equilíbrio, equilíbrio de escada, equilíbrio não, é, vamos fazer uma, muito boa, também, carrinho de mão, simples, precisa de material mesmo, pega o moleque faz, é bem legal essa também, muito boa, pra mesmo superiúdios, tá, pra o, litoral, dorsal, longo, para a condensidade fina, muito boa também, vamos falar sobre o agachamento, que a gente sempre utiliza, é, muito interessante, pro desfraude, da condensada, quando você pratica, é, aumenta a força do córre, glúteo, e, aumenta, é, nessa musculatura do córre 360, tá, é, vamos fazer, vou bem legal, agora, pra ver se a gente vai conseguir, e dele, todo mundo tá ali, sem fazer, muita, atividade física, e a flexão, a gente faz a flexão, e o guri passa por baixo, acho que eu vou mudar direito, pra fazer a flexão, e eu vou passar por baixo, e pro lado, porque senão, não vai fazer essa flexão, que ele é esportista, e ele pode continuar, fazendo esse negócio, é, pegar a bola com os pés, e colocar no balde, isso é bem legal, também, trabalhar a parte do abdômen, a parte postural, já falando assim, né, postural, todo mundo utiliza, trabalhar a parte lombar, e a parte do abdômen, muito legal também, e o salto com o bastão parado, ou, corrido, essa aí também pode ser feita, com um cabo de vassoura, muito simples de fazer, toda atividade, que a gente fez, chamada de sartum, faz a atividade, com o que tem em casa, que o povo não pode sair, beleza, galera, eu tô mostrando agora, as atividades que vocês podem fazer, a gente aqui vai fazer, a primeira de corrida, estudo de variações, funcioniza, porque a gente não tem material, beleza, o ideal era tônico, era obstáculo, mas a gente não tem, pode ser como fada, pode ser com camisa, pode ser com pneu, quem tiver, uma caralho de tampa, faça um pneu, faz, aí é vocês, a criatividade é de vocês, é imensa, e muito grande a diversidade, tá, agora eu vou começar aqui, tá só assim, chamada aqui, pra galera, vamos embora, eu vou mostrar pra vocês agora, cada atividade, são oito, não é direito, que isso, são oito atividades, que eu vou mostrar pra vocês agora, uma por uma, e o material que pode ser utilizado, beleza, eu vou dar uma giradinha na câmera, fica aí, e vai lá na frente, tá, a gente tá aqui, lá no espaço da movimentos, vai ter umas bagunças aqui, que a gente tava organizando as coisas, mas, foca no que a gente vai fazer, fazer, tá, eu vou falando pra vocês, vocês vão ouvir, beleza, eu vou dar uma giradinha na câmera, vem rápido, vem rápido, tá aí, chegou aí, dá pra pegar ele aqui, vem aqui, tá dando pra ver, galera, tá dando pra me ouvir, tá dando pra me ouvir, beleza, quem tiver no papo, papai, responde, tá dando pra ouvir, tá vendo, grafio legal, tá, lembra, bora, papai, responde, tá, ó, camisas, tá, como aqui, a gente tá pensando em mudar, isso que a gente tá falando, porque é muito colorido, tá, as vezes até confundindo a organizada, a gente vai botar uma coleta, mas aí, na casa de vocês, com certeza, vai ser um piso do meu rosto, né, que não vai ter um negócio desse, isso é tudo doido, né, aí a gente colocou camisas de várias coisas, a gente vai diferenciar com o piso, mas vocês podem colocar, como eu falei, camisa, bloco, a gente tem esse bloco aqui, tem esse bloco, ele pode colocar o bloco, vai pisando, tem várias coisas, tá, muito fácil, não quero explicar, coloca as camisas, de uma coluna, galera, outra coisa, como a gente vai trabalhar com o nosso piso, né, o que a gente tá fazendo nessa palestra aí, a concentração mundial, o ideal é que tenha pré-visão, porque eu ia estar falando com o outro, de uma lágrima dela, ia estar cheio, ia estar, ia, a profissão da educação física, na minha pessoa, muito boa, me ajudou muito a conversa, foi a ideia dela, ela sempre dizia isso, se você atua, vai pré-visão, vai pré-visão, não tem na cabeça, toda atividade que eu faço, com meus estagiários, me ajudou muito a falar assim, beleza, o que é que eu vou fazer aqui, é só chegar lá, ir e voltar, rapaz, eu acho que, tudo, 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 pra todo mundo, não se agressa a pista, fica muito, como é que eu posso dizer, o retorno, fica muito, o saco, né, galera, que eu vou fazer aqui, mas a gente já vai ter uma boa visão, e uma coisa legal, uma boa coisa mais interessante também, pra ele fazer, tá, vamos contar assim, um exemplo, e aí, por favor, pegar em três, os alunos, vou mostrar pra vocês agora, simples, e água, bola, copo, panela, a gente já está um dia bem, gostando de como é fazer um problema, sei lá, alguma pessoa, muita gente, coloca ali, como, o final da vida aí, três, sabe, olha só, a gente pode fazer uma data dessa, tá, pode ser pessoas, vai lá, pega na mão dele, traz, traz, traz o lamidão, traz o romântico, traz o papai, traz a sua tia, tem uma variação enorme, que a gente pode fazer, umas simples, a data dessa, tá, como a, ele já está brigando de novo comigo, tem que ver isso, está brigando de novo, para mostrar essas atividades, o padre, vixe, só que isso é isso, vamos embora, olha, a primeira atividade da STS, vai lá, deu, passou por cima, traz a bola de pôr, a panela, olha o tanto, de atividades, tá, entendeu, valeu, lembra de reforçar, socialmente, reforça aí, o que que vem, precisando de algum reforço maior, aí já é a pasta do ar, tá, esse reforço positivo, ele tem que ter feito alguma coisa legal, e o que reforça, altera a matividade, tá, ele é uma coisa, ele não consegue esperar, e aí, vai para a bola do ar, a água vai entrar agora, e já vai acabar, não tem que ter que fazer nada, e aí, pega aquela branca, chá, sempre dá para avisar, um, três, chá, tá, vai, voltou, beleza, pega a bola, laranja, querido, beleza, beleza, foi, sentou, e descansa, sempre essa parte, você vai descansar, que é para a parte, a prática da atividade, depois eu vou falar, eu vou mostrar para vocês, eu perdi para cá, tá, ó, é, pode ser feita, as olhações, podem ser feitas, assim, primeiro, como foi feito, a parte passada por cima, vamos fazer agora, zig-zag, a gente tem a lá, para a espada, tá, ó, previsão, a mesma forma, três bolinhas, querido, pega uma bolinha de cor, branca, ó, sempre dá um modelo, tá, eu estou mostrando aqui, porque, suponhante, ele já fez, pré-des-instalar, tá, o entendimento, o segmento de instrução, ele já, o cara, ele já viu fazer, a atividade do outro, faz muito tempo, vamos dizer assim, mais, mais, mas, faz ter razão, vai, tá, o teu, tá, e, mais, o meu, o meu, por uma maranja, tá, e, entreguem, sua vez, faz do seu jeito, zig-zag, ó, já tem uma coisa, zig-zag, bola branca, por uma mulher, zig-zag, fantástico, setor, e distância, beleza, só as variações, a gente pode ter, com esse negócio aí, zig-zag, tudo, camisa, pode ser assim, tá, pode diminuir, tem números, aí vocês vão tirando, quero que vocês, mandem pra gente, tá, mandem pra gente, lá no horário, mandem pra gente, que a gente reposta, pra vocês, próxima atividade, cadeira, pode falar, né, pode falar real, dele, é, calma, essa parte de falar, a gente tem até, com o padre aí, e, eu tenho um aluno, cheio, e o padre, esses, é, eles falam muito, que eu falo, o outro, falamento, eu sei falar mais baixo, tá, mas, isso aí, uma coisa de dentro, da gente, tá, profissional da educação física, que tem essa parte, que eu falo muito, e, me incentivar bastante, tá, tentando, motivacionar muita gente, eles também, se sintam muito bem fazendo, e, é muito prazeroso, pelo menos pra mim, e pra esse aqui, que eu consegui formar, eu, e o nosso, e o nosso, e o nosso, gostam bastante, e só fica aqui comigo, quem, não ama o que faz, quem gosta, e o que faz, beleza? Vamos lá, vamos lá, tudo bom? Ó, esse, tudo bom, galera, é o seguinte, pode ser, poder ver, esse poder ver, é o maior, tá, isso aí, ele faz muito, pode ser o tamborê, pode ser o banquinho, você tem em casa, pode ser o cabelo, sem os braços, pode ser, diversos, pode ser, pode ser aquele bicho ali, que eu peguei agora, é isso, eles me chamam, eles são o alemão, a gente tem um trabalho, ele tem um dedo, vai, é, é, eu utilizo ele como se fosse, o que eu? Podem ser diversas coisas, tá? É pra sumir desse lado, só isso, beleza? Ajuda, lá por ele, se perdeu, só isso que eu quero, tá? A perna direita, voltou, mete esquerda, tá? Ouve se mexe, pés vezes do lado, pés vezes do outro, tá? Ouve se mexe, pés vezes do outro lado, então, agora a gente vai, aqui, não, não, você vai fazer qual é a taxa de fissão ele, tá? Ou leve ou botar. Aqui, com o que ele já tá na sala de sábio, ele vai fazer a mesma leve, tá? Dois, três, quatro, até dez, beleza? Ele vai fazer só, e pode ter a previsão. Da mesma coisa, tá? A gente pega a bola branqueira, ajustando todas as bolas, de cada lado, tá? Também na série. Pode utilizar diversas coisas. Qual a bola, qual a panela, a bola, muita, muita coisa, tá? Dá pra fazer muita coisa, pega a bola, essa parte do passeio agora, a gente vai treinar, pode pegar a bola que tá perto, a bola que tá no meu aberto, pega a bola que tá no meu aberto, pega a bola que tá no meu aberto, pega a bola na minha frente, em cima da minha cabeça, embaixo do meio, muitas coisas da bateria, esse leque aí. A gente diz, a gente tem uma universidade, então, não tem essa cidade. Vamos lá, vamos lá, tem rápido, para o outro. Sim, essa é a do carrinho de mão, essa é a do carrinho de mão, essa é a do outro. Fica bem, para fazer comigo. Olha, pegou o pé, foi, parou, volta tudo, mas não, não, agora é tudo. Olha, voltou, se eu não for, eu tenho que fazer o que é, eu tenho que fazer o que é. Cara, essa é muito simples, trabalha essa parte, meu superiores, eu vim trabalhar, trabalha, tá rindo o que é dele, tá passando? Fica ali, me apresa, trabalha essa parte do, do, do saldo, trabalha, vem, torna muito, trabalha muito, e tal, que essa galera aqui, fala, é, eu não sei falar, como trabalha, trabalha no estado fina, mas, tem mais, galera, só a dizer para vocês, o estado fina, tem mais, 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 é, 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 só falando do estado fina, que eu quero, é o segundo, a gente tem, primeiro, primeiro, tá, até 99, a gente tem, primeiro, na, do sal, o braço, antebraço, novo e dedo, não é, assim, não é, agora, tem mais, tá, que é tão bonitinho, um pouco, em quadras, assim, não é, não é, tá, tá, treta o primeiro, do sal, se o braço, que é fraco, a mão também, vai ser fraco, muita, pra você, vai, não, vai ser, tá, no braço, tá, do sal, o ombro, o braço, e a graça, novo e dedo, não é, não é, agachamento, sim, essa é o que a gente sempre faz, aqui, agachamento, diversas formas também, pode ser que me ajude, pode ser que me ajude, eu vou falar agachamento, tá, vamos lá, vamos, pegando a mãozinha, vai arruinar o ombro, vai arruinar o ombro, beleza, foi, um, tá, não precisa, até o final, tá conversando, fragulizado, então não precisa, veja, só peado, vai aumentando, lembra que é com medo de combates, tá, galera que vai fazer em casa, nunca fez, ou, vai começar a fazer, não pode ir, afundando, não vai, desculpa, vamos fazer com o ombro, tá, começa a ser o ombro, você tá entendendo, beleza, pode ser um pouco mais alto na cadeira, acaba demorando na linha de pessoa, não for mais, que, só pra chamar do ano, no sábado, ela faz bastante comigo, se você quer, começou na cadeira, agora vai fazer mais baixo, tá, ela tem um, para, vocês sabem, alguns times, mas, aí não estamos cometidos, e, tem sim, totalmente, a gente começou na cadeira, já, tá baixinho já, aí, eu tô dando um pouco mais baixo que esse, tá, vai começando, três vezes de dez, já falo do tamanho, por um dia, tá, foi dez, então, se você não se separar, descansa, volta pra nós, mais dois vezes, tá, esse agachamento aqui, pode ser o ombro, 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 meu cabelo, está lá, pode ser o ombro, chegou, se dica, independência, tá na minha casa, que já tem mais instrução, tá, os que não tem, faz pegando a mão, dá uma escolha frisca, tá, beleza, vamos lá, faz um, começa, vamos, mais outra bola, vamos, mais outra bola, entendeu, tem aí, por favor, olha aí, na polícia, você consegue fazer a polícia, vamos lá, diversos problemas também, tá, esse aqui, como se chama, que te viu, que, dá muita função, tá, e requer bastante, para ter um pensamento, e se como eu te estudar, isso, tá, que eu recebo a polícia, que eu não adoro essas atividades, a polícia já tem muito tempo, mas é, é, essa, requer muito, quando ele me encontrou, e, principalmente, eu sou uma coisa, na polícia de vida, porque ela trabalha muito bem, essa parte, o lado do outro, tá, ela esforça bastante, eu boto a polícia aqui, perto do que é do outro, dentro do balde, e aí, por favor, para a polícia, dentro do balde, só direita, duas, três, sempre, tá o banho, chegou, vou fechando a negação, só dificultando, sempre vai levar, pelo menos gostado, ó, fica tensionado, sempre, tá, fui, pode ficar, já, só do lado, pode ser, tá, senta o banho, chão, tá, mais uma atividade, de prata, basta fazer, lembrando, pode ser um queiro, pode ser um queiro, queiro, pra frente, é uma linha, tá na frente, tá, senta o banho, para o chão, beleza, pode ser em cima, ficou com a linha, ó, sempre, está piorado, ó, ó, duas, três, tá bom, diversas, diversas, para as coisas, essa aqui, pode ser mais, bem, e aqui, acho que liga pra vocês, né, muitas regações, vocês podem fazer o que vocês quiserem, manda pra gente, marca o celular, e manda pra gente, e a última, atividade, pode pegar o riquinho, e a outra, e aí, ó, esse aqui, ó, eu vou vir a maçã, e o outro, ó, dá muita coisa, a coisa, eu não acho que não, tá, só isso aqui, rápido, rápido, uma, uma, eu vou vir ao lado, eu vou vir ao lado, eu vou vir ao lado, e eu vou vir ao lado, eu vou vir ao lado, E a última, deixei aqui, depois vai fazer a flexão, se tem uma perna ou não essa, é só querer, vou começar a passar por mais um. Tá bom? Ele vai precisando pegar outra coisa aqui, pegar o outro. Tá organizando mesmo, gente? Vai ser com uma... Uma! Treino burri e treino baia. Passou. 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 Tá bom, galera? Essas são as minhas atividades que eu tenho no material. Eu acho que já está passando um tempo, eu não tenho as perguntas. Você não pode puxar o tempo, eu não tenho as perguntas. É. Gente, isso foi o que eu tenho para falar para o povo, entendeu? Eu tenho muita coisa para falar de revista. Se a gente não está muito pouco, a gente vai ter uma reunião. Chegando de Sartor. Volta para essa convidão, eu acho que é um pouco. E acabou de dar muito tempo. Mas, bom, galera. Não sei se vai ter perguntas ali. Como é que vai fazer? Perguntas finais. Algumas perguntas, né? Deve ter sido errado. Enfim, galera. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Chandra pela oportunidade de estar aqui. Ela não sabe o quanto eu agradeço. Ela está no meio dos melhores lugares em casa. Realmente. Ela me deu essa oportunidade. Ela ainda está cheia de profissionais, muito afastada. Eu vou acreditar mais nos nossos profissionais. Eu vou acreditar mais nos nossos santos de indicação. Muita gente está passando aqui. Muita gente está passando aqui. Muita gente não gosta. Muita gente não morra. Muita gente não morra. Muita gente não morra. Muita gente não morra. Indicação é uma coisa muito difícil. Muito difícil. Indicação. E eu tenho um profissional aqui que eu indico que eu vou fechar. Tá? Não tem direito errado. Eu não tenho medo. Menino, como eu já falei, eu estou ali lá. Eu estou ali lá. Nesse dia que eu vou fechar. Tem problema com isso. O profissional aqui, 5, 3, 7. Fundo também. Eu não tenho medo. Vamos confiar mais na verdade que a gente trabalha. Tá? Tem muita gente que vai passar. E chama. Puxando a carreira. O C10. É... Muito importante para te agradecer. É... Agradecer a todos a mais. E nos deu a oportunidade de trabalhar com a Mariana. Chega para todo aqui do lado. Eu ajudei para todo aqui do lado. Mariana também é um esforçado para uma carreira. Também é um esforçado para todo o dia da empresa. Como vai lá. E... Obrigado que você me avisou. E... Todo mundo que estava em pé nessa... Nessa palestra. Que para mim... É... É... De grande valia. Tá? Não esquece. Não esquece. Não esquece. Não esquece. Que... Algumas pessoas. Eu já sou uma outra pessoa... Porque eu não conheço o bautismo... E eles me ensinaram... E... O outro ser humano. O serem um homem especial. Tá bom. O que eu tenho feito uma manhã... É... Quando eu les jauti editaram... A regra do poder de vir. Eles me ensinavam. Tá bom? E galera, fica com Deus. Vem pra cá. Agradecer a galera. E eu, eu tô do cheiro de novembro. Galera, mais um levo combinado. Um cheiro. Fiquem com Deus. E agora vocês se dividem. Eu acho que ela deu a vontade. Vem a próxima. A gente vai ficar com o seu doente. Tudo com o médico. E eu. Agradecer a todos. Que tiveram a paciência. De estar aqui conosco. Como ela está apresentando essas atividades. E creio que vocês gostaram. De ver os comentários. E pra quem que se casa. Como a gente vai trabalhar. E vai ser que faça qualidade. Nesse tempo. Nesse tempo. Aproveitar a sala desses exercícios. E qualquer dúvida. Entre no nosso Instagram. 9.5.5. A seguir. Na época dele. Que é esse que tudo. E ele tá falando direto. 9.5. A seguir. Pra vocês poderem tirar as suas dúvidas. Lá com a mãozinha de direto. Informações. Que vai ajudar bastante a você. Beleza? Valeu pessoal. Galera. Fiquem com Deus. Fico prazer de estar aqui. Aproveitem aí. Com o resto das palestras. E tem muita gente boa. Não tem aqui a passar. Fiquem com Deus. E até o próximo. Cheiro. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto